Fala galera, beleza? Mais um Longe começa agora e no fim de semana você vai ficar bem informado com o resumo das principais notícias de games aqui no Adrenaline. Começamos então com a polêmica máxima dessa semana. Alguns usuários relataram um conjunto de erros graves no PlayStation 4 que faz o console travar e resultar numa tela azul da morte. O console também estaria travando durante a execução de alguns jogos e mostrando imagens congeladas com defeitos visuais bastante perceptíveis. Os jogos confirmados que já apresentaram esses problemas são Killzone Shadow Fall, Battlefield 4 e Assassin's Creed 4. Ainda, os mesmos usuários que relataram esses problemas informaram que ligar o console em modo de segurança não ajuda a resolver a situação, restando apenas aguardar uma solução por parte da Sony. A empresa ainda não se pronunciou publicamente sobre esse caso. O Xbox One vai receber duas atualizações que prometem aumentar a estabilidade do sistema e adicionar funções extras. A primeira delas acontece já em 11 de fevereiro e vai servir para melhorar a estabilidade do console, aprimorar os comandos por voz do Kinect, permitir gerenciar o espaço do HD interno, verificar a quantidade de bateria restante do controle e finalmente conectar teclados via USB. A segunda, já prevista para 4 de março, vai preparar o Xbox One para o lançamento do Titanfall. Para isso, terá correções e melhorias no sistema de multiplayer online e na função party, que serve para chat in-game entre grupos de amigos. Lembrando que o jogo de tiro chega às lojas no dia 11 de março. E o compositor surdo Mamoru Samuragoshi, mais conhecido por ter feito as trilhas sonoras de séries como Resident Evil e Onimusha, admitiu publicamente nessa semana que ele é uma fraude. Mamoru contratou um outro compositor para fazer as melodias no seu lugar, sendo que mais da metade de todos esses trabalhos foram feitos por esse outro compositor. E a Valve anunciou nessa semana que a fase de teste do Steam Music já começou. O serviço permite que o usuário acesse a sua biblioteca local de músicas e escute-as enquanto está jogando. Com isso, não é mais necessário abrir vários programas para realizar as tarefas simultaneamente. Além dos desktops tradicionais, o Steam Music também será disponibilizado no Steam OS e será compatível com o Big Picture. No momento, apenas arquivos no formato MP3 tem suporte. Mas em breve, outros serão também reconhecidos. Quem quiser participar dos testes, é só acessar o link da notícia aqui embaixo e clicar no link dentro dela para participar de um grupo organizado pela Valve. O convite chega logo na sequência. Em Minecraft, o jogo independente mais bem-sucedido de todos os tempos chegou à marca de 35 milhões de unidades vendidas, sendo que o PC representa 40% de todo esse volume, ou seja, 14 milhões de cópias. A versão para Xbox 360 do game já vendeu mais de 10 milhões de unidades. E a versão para dispositivos móveis, chamada de Pocket, outras 10 milhões. O PS3 recebeu o jogo há pouco mais de um mês e já conta com 1 milhão de unidades vendidas. E esse número deve crescer ainda mais dentro dos próximos meses, já que o PS4 e o Xbox One ganharão suas versões ainda neste ano. Duas notícias agora sobre Titanfall, um dos jogos mais esperados para 2014. A primeira é que a produtora Respawn confirmou que não vai ser necessário fazer a pré-compra do game para ter acesso ao beta dele. O período de teste, que começa em 14 de fevereiro, também não vai ser aberto e apenas os que receberem um código através de convite poderão participar. A segunda é que a versão para Xbox 360 do jogo foi adiada para 25 de março. Segundo a EA, o motivo do adiamento é que a equipe da Bluepoint Games precisa de um pouco mais de tempo para dar os retoques finais. Enquanto isso, as edições para PC e Xbox One chegam em 11 de março. Agora duas notícias sobre a SEGA. A empresa negou que está produzindo o jogo de Sonic para PS4, Xbox One e Wii U e que seria lançado ainda no ano que vem. O rumor tinha surgido por causa de um pôster que apareceu numa feira de brinquedos lá na Alemanha, indicando a possível produção do game. Em vez disso, a SEGA veio a público e anunciou Sonic Boom, o terceiro e último jogo da parceria da produtora com a Nintendo para lançar games do mascote exclusivamente para Wii U e 3DS. O jogo vai ser inspirado no desenho animado de mesmo nome, terá personagens redesenhados e foco no multiplayer. A SEGA também garante que vai ter mecânicas de luta e outros recursos de ação. Sonic Boom ainda não tem data de lançamento. Também tivemos vários novos anúncios e confirmações de data de lançamento ainda nesta semana. O Duke Nuke vai voltar aos games com Mass Destruction. Embora sem data de lançamento, o jogo vai ter elementos de RPG e tem versões já confirmadas para PC e PlayStation 4. A versão para Xbox 360 de World of Tanks, um free-to-play de batalhas entre tanques de guerra, ganhou uma data de lançamento. Anota aí. 12 de fevereiro, ou seja, já na próxima semana. E a Electronic Arts anunciou o FIFA World Cup 2014, o jogo de futebol baseado na Copa do Mundo deste ano. O game sai em 15 de abril apenas para PS3 e Xbox 360. E Child of Light, um RPG 2D com elementos de plataforma e desenvolvido pela Ubisoft com a mesma engine de Remy Legends, chega em 30 de abril para PC, consoles desta e da geração passada. O preço vai ser de 15 dólares. E nesta semana aqui no Adrenaline, nós tivemos a análise do LEGO Marvel Super Heroes, um game que ganhou muitos pontos por ser bastante divertido e por respeitar o universo da franquia Marvel. Também tivemos a estreia de um programa que se chama 15 Minutos Com, ou seja, nós vamos jogar um game por 15 minutos que seja bastante pedido pela galera. O dessa semana foi o Outlast, um jogo independente de terror que tem feito bastante sucesso por aí. Galera, comentem porque o feedback de vocês é bastante importante para a gente e nós nos vemos numa próxima ocasião. Tchau!